E aí Eu não fui muito Mourou Vumzi Karnakaukawano Seja amada Marahaba Menjinini Mwanyisa Mpartajeu Zenko Zito Zino Ou enji Ou no Mwanyisa Fikira Ou senare analize Ou mohimo Ou resvirao Ou nu no Udemengo Ou nu O que você faz o que quer dizer? Como assim? O que você faz? Olá, UFM. Olá, UFM. Olá, UFM. Olá, pessoal. Olá, olá. Por isso que você quiser, você quer dizer o que você quer dizer que a gente, a gente, a gente está em uma cidade, A gente tem que se apoiar e se apoiar. A gente tem que se apoiar e se apoiar.